Coloca pra mim, sacode as imagens desse homem. Parou, 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 parou. Jorge Bitt e Bruna Maria. O que vocês estão vendo ali? Ele tá de cadeira de rodas, um cadeirante. Pois é, tem um cadeirante. Andando até ele perto da ciclovia, né? Isso, deixa rolar aí a imagem agora, porque esse cadeirante, ele tá ali na ciclovia. Vocês vão ver que ele fica um tempinho parado ali, vai passar uma moça de bicicleta. Passou antes, né, que cortaram. Passou uma moça de bicicleta, passou um busão, até que ele sobe ali na calçada e fica quietinho. E aí, ó, passa essa mulher com a mochilinha e um papelão. Quer ver o que é que esse homem da cadeira... Ué, mas por que que cortaram ele? Aí, ó, você tá vendo lá, ó? Olha lá, o rapaz me levanta na cadeira de rodas, ele atravessa a rua pulando, e quando chega em frente a esse estabelecimento comercial, veja a atitude dele. Qual é a atitude que você tá vendo ali, Jorge? Um braço, tá batendo o braço ali? Pois é. Aparentemente, esse homem tenta quebrar aquela vidraça, aquela vitrine do estabelecimento comercial com o braço, você tá vendo? Meu Deus. Olha lá. Rapaz, é impressionante essa imagem, né? Essa imagem impressiona a todos nós. Você que tá chegando agora no nosso Tribuna Notícias, primeira edição, obrigado pelo carinho da sua companhia. Você tá acompanhando essa imagem que é de queimar a cara, né? Você tá vendo lá o rapaz que para a cadeira de rodas dele ali em frente a um conjunto habitacional lá de Itapuã, em Vila Velha, e aí, de repente, depois que a moça passa ali pela rua, essa moça tem nada a ver, tá, gente? Essa moça aí não tem nada a ver com a história, ela só passa na rua. Ele saiu da cadeira de rodas pulando, que ele é deficiente, deficiente físico, e a atitude dele é tentar quebrar, né, não? Será que ele já tinha feito isso antes? Porque ninguém, em sã consciência, vai bater com o braço. Pois é. Uma coisa de vidro, né, gente? Uma tentativa de quebrar ali o vidro, né? Pois é. Será que ele tava tentando invadir o local? Será que ele tava tentando quebrar? Agora, a gente tem que ver tudo isso direitinho. Por quê? Porque se a gente presta atenção, se o Leandrinho tiver condições, e o nosso Filipão também, de mostrar a imagem da porta da loja, você percebe que tem ali a vida... Você vê que tem aquela barreira de alagamento, né? Aquela barreira de aço, de alagamento, aquela proteção. Tem a porta de vidro e, aparentemente, ali do outro lado ainda tem a porta de aço do estabelecimento. Será que ele, quebrando ali com o cotovelo, essa peça de vidro, ele conseguiria ainda arrombar aquela porta de aço que tava ali? Esse caso aconteceu em Itapuã, lá em Vila Velha, em uma das avenidas mais movimentadas ali do bairro, que é a Avenida Doutor Jair de Andrade. A principal, né? A principal, justamente, ali de Itapuã, em Vila Velha. Vai saber o que é que esse cara queria fazer ali na região. É de queimar a cara, é uma doideira isso que a gente tá vendo, tá bom? Tchau!